E olha só a entrada do Corinthians, o time do povo, no meio do povo. Com a bola rolando, um dos reforços do timão, André Luiz, encontrou Gustavo, o Gustago, no meio da área, para abrir o placar. 1 a 0 Corinthians e o Gustago finalmente marcou um gol com a camisa do Corinthians. Ainda no primeiro tempo, o Bruno Henrique subiu de cabeça, para deixar aquele clima de pré-temporada, jogão de churrascão, jogão da amizade. Aos 11 minutos do segundo tempo, mudou todo mundo. Saiu um time inteiro, entrou outro time inteiro nos dois times. E sabe no que resultou? Em nada. Plaquete final, 1 a 1 em Itaquera. Muito bom. Entra naquilo que o Corinthians buscou, os 4 anos que foi na Flórida, adversários difíceis, jogos grandes. Para que já nos mostre o quanto antes os nossos problemas, para que a gente possa trabalhar e estrear cada vez melhor. Então, gostei muito, priorizei muito, deixei bem claro, o sistema defensivo funcionou com as duas equipes. Já tenho entendimento. E agora, aos poucos, estou dando mais a equipe.